Fala meu peixe, como é que vocês estão? De boa meu rei? E meu mano, no vídeo de hoje trago pra você o script perfeito pra sua raça V4. Esse daqui realmente tá insano, porque além de ele conseguir encontrar sua ilha da miragem, ele teleporta até a engrenagem, até mesmo a advanced developer, ele desenrola pra você. Fora toda essa ajuda, ele ainda desenrola pra você completamente no automático, todos os triais, esse daqui realmente é o brabo e faz até mesmo os treinamentos. E não para por aí, porque além de tudo isso, ele ainda pega Katakuri V1 e V2, Barba Negra, Hippie Indra, tudo de boinha e ainda te leva ao level máximo em apenas 6 horas. Esse daqui realmente é bem completo. E juntamente com ele, tô trazendo pra você todos os executores atualizados, sem o Byfrom, ou seja, meu truta pode utilizar sem medo que nada demais vai acontecer na sua conta. Claro que o jogo ainda tem denúncias, então nunca utilize nenhum tipo de script pra PVP, porque se você fizer isso, provavelmente sua conta vai rodar. Então quer dizer que você tá cansado de pegar a Key do executor e passar por tanto anúncio? Então vem comigo que na nova atualização do nosso Discord, colocamos um sistema insano pra vocês. Basta que você abra o seu executor e clique em Get Key. Agora você vai vir no nosso Discord e na aba Gerar Key. E aqui você vai dar o comando barra e o nome do executor que você tá usando. Depois disso é só dar Enter e vai abrir essa caixinha aqui. E aí você coloca o link da sua Key. Depois disso é só esperar um pouquinho e vir aqui em Check Key e seu executor já tá no ponto de usar. E se você tiver o interesse em usar, cola no nosso servidor que o negócio tá brabo. Bom, e assim que você executa o script, ele vem com essa mesma interface bem facinho, bem intuitivo, fechou? Primeira coisa que a gente vai fazer é vir na parte de Configs aqui em Select, Wapen e colocar nosso estilo de luto, espada ou fruta. Só se lembra, claro, que se você for utilizar fruta, ela tem que ter clique. Mantive milha aqui porque pra mim é melhor, fechou? Além disso, você vai sempre tá ativando esse Double Casts que faz com que você up um pouco mais rápido. Já do outro lado, ativando o level farm, ele vai automaticamente voando até a ilha que você precisa. Inicia a missão e começa o farm pra você. O negócio é realmente muito rápido, bem desenrolado. Você consegue chegar ao level máximo em apenas 6 horas, programinha bem desenrolo mesmo, tá? Caso no seu servidor venha a ter raid pirata, você consegue solá-lo tranquilamente por aqui, tá? O bagulho é bem top mesmo, desenrolado pra caramba. Já na parte de farm de bônus, ele também vai fazer o farm. Ele também tem o Random Surprise, mas aqui como ele na aba main, ele tá aqui só pra facilitar mesmo. Random Surprise é lá pra trás, tá bom? Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Precisando de fazer baú, né? Farm de baús naquele modelinho, ele também pega. Apesar de que eu não recomendo muito, porque esse bagulho aqui, às vezes ele liga o teleporte por bypass, que é um instantâneo. Então corre um pouquinho de risco de ser resetado. Por conta disso, eu recomendo que você não ative nesse script aqui o Farm Chest, fechou? Além disso, pra quem tiver precisando aqui usar o Nereist Mob, você tem aqui a opção de escolher qual a distância que os NPCs tem que estar de você pra que eles sejam farmados. E aí você pode colocar um raio de 5 mil metros até mil metros, 500 metros, enfim, bem tranquilo. Você seleciona a distância que ele tem que estar de você e ativando o Farm Nereist, ele vai farmar todos os mobs próximos a ti. Isso daqui é interessante pra quem tá precisando fazer aqui a missão lá da CDK lá na Yama, cara. Porque chega na ilha, deixa mais ou menos assim mil, tá ligado? E aí ele vai passando NPC por NPC e ele farma tudo, literalmente tudo que tiver na ilha. Você consegue garantir o fragmento de Alucard facinho com essa parada, tá? Aumento de Maestria, você consegue tá aumentando todas as suas espadas aqui. Muito cabuloso, você pode escolher qualquer uma, mano. Tipo, real, qualquer um, ó. Twin Hawk, ativou o Farm, ele já puxaria ela ali, ó. Já puxou a bichinha aqui e já começaria o Farm ali com ela. O negócio realmente é bem desenrolo. E você pode fazer essa da mesma forma com todas as espadas que você tem, certo? Muito tranquilo, muito de boas mesmo. Além disso, você pode aumentar a sua Maestria de Fruta e também de Arma, tá? O scriptzinho cabuloso aqui em Mob Hearth. Ele vai tá garantindo que chegando em 15% ele vai trocar pra espada, fruta ou arma. E dando a skill, que eu recomendo é que você deixe sempre por volta de 25% que ele garante um up mais rápido, tá? Na parte de bosses, você vai ter todos os bosses que estão no servidor. Você pode selecionar qualquer um e ativar o Farm Boss. Se você ativar o Farm Selected, ele vai esperar o boss nascer. Assim que ele ser spawnado, vai ser atacado e você vai pegar ele ali de boss. Também pode pegar a missão, caso você queira. E tendo mais de um de boss ali que você queira matar, você pode ativar o boss. E aí ele vai matar tudo que foi spawnando no mapa, bem desenrolado mesmo. A parte de esps, você já tem aqui logo de cara, bem tranquilinho. Você tem o esp de players, o esp de Davis Fruit e também ilha e afins, né? Eu vou tá ativando junto de ilha, porque não tem fruta spawnada ainda, tá? Eu sei que não tem fruta, então não vai dar pra mostrar. Mas tá vendo, ó, trial ali em cima, lá no fundo, o Castle on the Sea. Então basicamente é assim que fica, tá? Só que aí no caso da fruta, acho que é em vermelho. Mas tudo bem, não tem importância. Ele vai tá conseguindo encontrar e localizar as frutas pra você por aqui. Na parte de configs, não tem muito segredo. Apenas as skills que você vai poder tá utilizando pra aumentar as maestrias. De padrão, ele vem tudo liberado. Mas eu recomendo você começar com a Z e conforme você liberar as skills próximas, né? Comecei com a Z, depois eu liberei a X, ativei. Depois eu liberei a C, eu ativei. Depois a V, eu ativei. Pra que você possa tá aumentando com um monte, com mais facilidade. Sem aparecer aquele bocado de mensagem aqui na sua tela falando que você não tem essa skill ainda, né? Isso facilita pra caramba. Também pode pegar os códigos de duplo XP, tá? Basicamente, se você tiver upando o level, você pode colocar aqui embaixo. Quando você chegar, por exemplo, no level 1000, ele vai coletar o código de duplo, tá ligado? Então ele puxaria os códigos de duplo XP ali quando chegasse mais ou menos pelo level 1000. Se você quiser colocar mais pra frente ou mais pra trás. Eu recomendo você colocar a partir do level 1000, mais ou menos, 700, que aí você já tá no segundo mundo, né? Isso daqui é mais pra quem vende contas, mas enfim, não tem muita importância. Ele já desenrola pra você também, caso você queira. Na parte de main, você pode farmar todos os materiais. Basta selecionar o material que tu quiser. E ativar o farm material. Ele já farma ali bonitinho. Third World. Você consegue fazer a missão do Holi Toshi, né? Pra poder liberar o Longman e fazer a Toshita. Consegue pegar o Katakuri V2. Lembrando que o Cálice Doce tem que tá na sua mão pra você poder ativar. Senão ele não vai vir, obviamente. Dá pra pegar o Rainbow Haki, Musketer, Haki do Observação V2. Cara, quero matar os 500 NPCs pra vir o Katakuri. Você pode ativar o Farm Cake Prince, né? Acabei me confundindo, porque esse Dog Boss V2 é só pra subir na dimensão do Katakuri. Se você quiser fazer ele spawnar, você ativa esse daqui, ó. Farm Cake Prince. E aí quando você tiver com o Cálice Doce na mão, ele já vai spawnar o V2. E aí se você quiser usar o script pra matar ele, é só você ativar o Dog Boss V2, tá? Se você não quiser o V2, basta você simplesmente ativar o Farm Cake Prince bonitinho. Vocês já sabem como funciona. Elite Hunter, ele disse que tá o não spawnado. Você pode tá matando, inclusive vai dizer quantos você já matou. Você consegue pegar aqui, ó, Buddy Sword, Hollow Size. E ele vai dizer se os boss que se dropam a espada tá spawnado. Você consegue ver aqui quantos NPCs faltam pra você poder pegar ele. A Yama, no meu caso, já matei 140. Então você poderia puxar ele à vontade, tá? Você também consegue pegar aqui do Cheetah. Tanto fazer aqui a fabricação dela, como matar o Longman, né? No caso, bonitinho. Pegar o Serpent Bow. Soul Gitter, ele também faz, tá? Tanto fazer a missão quanto fabricar ela. Então se desenrola facinho. Soul Gitter, ou CDK no caso. Ele vai dizer aqui se você pegou a Yama, se você já tem a Tushita. Se você tiver as duas assim como eu tenho. Você poderia tá ativando o Auto Crusade Duo. E aí ele já iria puxar primeiro a Tushita. Faria a missão. Depois ele faria a missão da Yama e fabricaria ela. Ele puxou já a CDK pra mim. Porque não tem como eu fazer ela duas vezes, né? Infelizmente. Mas tu pode desenrolar aqui tranquilamente. Ele vai começar pela... Ele começaria pela Tushita, no caso. E depois iria fazendo consecutivamente até finalizar tudo, né? Fight Styles, você vai conseguir pegar aqui, ó. God Human, Super Human, Electric Claw, Death Step, Sharkman Karate. Dá pra você pegar todos os estilos de luta. Temos o Auto Fully, né? Pra você poder tá pegando ali os estilos V2. Já que na parte de Rogue Seas, você consegue fazer a proteção contra o Terror Shark, as piranhas, os Fish Creel. Também dá pra pegar os tubarãozinhos, tá? Já na parte aqui de andar pelo mar. Você pode tá comprando o barco tranquilamente por aqui. Você pode se teleportar até a Zona 6 ficar andando por lá. Dá pra você ativar o No Clip Rock pra poder ficar intangível pras rochas. Aumentar a velocidade do bar. Mexer aqui no Twin pra Kitsune Island, né? Basta tá ela spawnada no servidor. Você pode ativar o Twin, ele te teleporta até lá. E lá dentro você ainda coleta os Azuri Ember, tá? Tranquilamente. A parte de combate, a gente já sabe como funciona. Então não vou nem mostrar pra vocês. Porque o risco de ser banido é problemático, tá? Andando aqui já direto pra Odders. Você vai ter aqui a parte de Raça V4, tá? Que vai te ajudar pra caramba em alguns sentidos, tá? Primeiramente, a gente pode tá selecionando os Triais. Você pode tá fazendo da Anjo, da Mink e da Ciborgue. Caso você esteja algum outro, você pode tá ativando o Complete Trials sem ativar aqui nenhum, tá? Se você tiver com um desses três, você pode selecionar. Se você não tiver com um deles, você pode fazer ainda, mas não pode tá selecionado nada. Você vai conseguir fazer os Triais completamente no automático. Dá pra você se teleportar nas portas, ao Templo do Templo, o Lever Pool, o Ancentior, tá? Tranquilamente. Dá pra você poder tá upando os Tires sem precisar subir lá no templo. Então dá pra você comprar por aqui as engrenagens, tá? Totalmente automático, desenrola perfeito essa parte de treinamento da Raça V4. A parte de Miragem, ele diz se tá ou não spawnado. Se ela tiver no mapa, você ativa esse Twin, ele te teleporta até a Ilha da Miragem. Também pode te teleportar até a Engrenagem, caso você queira. Preciso travar a visão na Lua, ó. Ele trava a visão na Lua, é só você usar a Raça V3. E aí ela já brilha, você teleporta até a Engrenagem, bonitinho. Coleta também todos os baús da Miragem. E também consegue coletar, teleportar, na verdade, a Advance de Developer. Dá pra tu remover o Fove, que seria as fumaças ali. Tranquilamente. Parte de Devil Fruit. Você tem um Sniper, onde você vai poder tá selecionando qualquer fruta que tu queira. Coloquei a Dragon, por exemplo, e ativei o Bui Fruit. Se ela tivesse na loja e eu tivesse a grana, ela seria comprada automaticamente utilizando o Belly. Você consegue fazer aqui o Random Fruit. Inclusive, deixa eu até ver que fruta veio. Uma diamante, infelizmente. Que triste. Mas tudo bem. Dá pra você fazer o Storage. Eu não tenho espaço pra ela. Você consegue fazer aqui, ó. Bring Fruit. Teleportar até... Na verdade, puxar as frutas até você. E o Teleport Spawn Fruit, você teleporta onde as frutas spawnam, né? Visual, você ainda vai ter aqui como se teleportar ao primeiro, segundo e terceiro mundo. Além de teleportar em Siabiste e ir pra todas as ilhas. Consegue também teleportar NPCs. Parte de Raids. Vai poder fazer Raids básicas e Raids avançadas. Seleciona o Raid que tu quer. Ligou que o Aura, Awakening, Next Island, ele já faz tudo pra você tranquilamente. Shopping é onde você vai comprar tudo que vende dentro do jogo por NPCs, né? Inclusive o Random Surprise, tá? De boaça. Já até fez uns girinhos ali pra mim. Você consegue comprar as espadas. Reset de status. Race Hall. A raça Cyborg. E também a raça Gol. Você também vai conseguir, na parte de Miscis, abrir o Devil Shop pra ver o que tá sendo vendido, né? De repente, tem uma frutinha interessante. Tá sendo bem raro vir uma fruta boa por aqui ultimamente. Mas dá pra você desenrolar. Consegue fazer aqui os NPCs ficarem invisíveis. algumas questões nesse sentido que ajudam bastante aí no seu lag, tá? Inclusive dá um FPS Boost, pirulito pão doce. E também dá pra você fazer ali o Server Hope, né? Pra entrar em um servidor semi-privado. Resumidamente, cara, é isso. Ele é um programinha muito completo. E desenrola basicamente tudo do jogo pra você. Sem precisão de key. Sem lagar, sem nada. É um script, mano, dos bons. Você já tá ligado. Só trago o ouro da comunidade pra vocês. Então, é isso. Caso tu tenha um interesse, confere o comentário fixado. Por lá tu desenrola tranquilamente. E é nóis, rapaziada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.